O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Eu queria que alguém contasse como é que foi feito, como é que foi os primeiros passos para que esse belo exemplo aqui tenha acontecido aqui na frente do Colégio Marta. Bom, nós temos um grupo do meio ambiente na escola Marta, né? Que todas as terças-feiras eles se reúnem para fazer alguma atividade de conscientização na questão ambiental, principalmente com o lixo aqui na comunidade. E nós estávamos aqui ao lado da escola, estava se criando um lixão com entulhos de obras, restos de podas de árvores, restos de móveis e também lixo doméstico. Aquilo estava nos incomodando. Então reunimos o grupo, o que nós poderíamos fazer então para melhorar o ambiente aqui da volta da escola, tirando aquele lixo também, né? Resolvemos então que iríamos fazer alguma coisa para enfeitar, mas também evitar que o espaço ficasse ocioso para que realmente não colocasse novamente os lixos. Então reunimos e resolvemos fazer umas floreiras com pneus, então para poder evitar que o espaço ficasse ocioso. Fomos até a Secretaria do Meio Ambiente conversando com a Veridiana a respeito da ideia do projeto. Ela foi bem parceira, a Secretaria do Meio Ambiente auxiliou então. Então nós fizemos um mutirão. Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Educação e o CRAS. Cada um apoiando um pouquinho. E a escola, né? Com a ideia e com os alunos então para poder realizar esse projeto, realizar então, ter hoje, ter concreto já este espaço. O que é para vocês, vendo aquela situação que tinha com o lixão e agora limpo e com plantas? Bom, para nós é muito gratificante e a gente espera a colaboração da comunidade, assim como a gente tem visto o pessoal passar aqui e achar legal, dizer que está bonito, né? E ver a cooperação dos alunos também, motivados, né? Que o ambiente fique alegre também. Os alunos estão fazendo as placas bem alegres, né? Bem bonitas, coloridas, com algumas palavras, né? De motivação. É isso aí. Então o negócio é se mexer e não ficar parado. Muito bom, né, cara? Porque tu vê, né, conforme era antes, né, era muito atirado, muito cisco, né? E o povo não se conscientizava em ver, quando eles enxergavam o lixo aí, que eles iam aumentando, colocando mais, né? E aí, com a ideia da diretora ali, né, de transformar isso aqui num jardim. E ficou bom, né, porque a população aqui também estão ajudando, né? Estão ajudando. Então, o projeto foi muito bom. Como é que tu se sentia quando saía do colégio e vinha aquele lixão aqui na frente? É uma situação muito chata, né, porque as pessoas se sentiam mal com aquele lixo, mas mesmo assim continuavam montando só pra atrapalhar quem tem a consciência limpa. E aí, tu também, né? Tu também estudou aqui no Com a Frente, todos os alunos. Como é que tu se sente também vendo agora esse cantinho aqui limpo? É ruim de ver, porque quando passa gente aqui e vê, elas podem achar que TAPS é um lugar sujo, ruim, assim. Mas acho que agora ficou melhor. Gente, como é que tu se sente como professora e como educadora aqui do Colégio Marta? É um trabalho que a gente já vem construindo, né, gradativamente, ano a ano. Então, assim, isso é só uma continuidade do que a gente já faz em sala de aula, né, Ronaldo? E eu acho importante a gente frisar também que essas tintas que a gente tá utilizando pra pintar foi de doação de pessoal da comunidade de TAPS, né, de alguns professores, familiares de professores e também da comunidade no geral que também nos doou as tintas pra gente pintar os pneus, né? A gente tem também aqui mais uma aluna. Como é que tu se sente também aqui pintando, aqui na frente, vendo como é que foi antes e agora? Bom, eu me sinto muito bem porque aqui antigamente era, como estamos dizendo, um lixão. Mas também, tipo, as pessoas, como o menino falou, as pessoas vinham, jogavam lixo, mas, tipo, não tinha a capacidade de vir aqui juntar. Diziam pra gente que era pra juntar, mas eles mesmos ficavam jogando lixo. Mas também eu sou muito grata porque tem pessoas que nos ajudaram a plantar, nos ajudaram nesse trabalho que a gente, tipo, digamos, a gente pegou com todo o nosso coração. Tipo, a gente viu pra ajudar a cidade, tanto a cidade como a comunidade também. O que tu acha dessas pinturas aqui, dessas plantas aqui na beira da estrada? Muito bonita. Valorizou o colégio. O nosso bairro também está precisando. É bom porque ajuda as pessoas, né, a entender que a natureza também faz parte daqui. Não pode colocar lixo, aqui é um lugar que pode ser bonito sem colocar lixo. Eu acho bem legal porque aí incentiva os outros jovens a fazerem isso também, porque aí eles vão ver que vai ficar bonito e vão querer ajudar também. Quanto tempo fazia que passava aqui na frente e via um lixão? Ah, é, sempre, eu sempre morei aqui, então, sempre foi bem difícil ver que é sujo e muitas vezes a gente não tomava uma atitude, né, mas aí, graças à escola, as ideias dos professores, nossas ideias também, a gente conseguiu dar um jeito. Olha, eu vi que bastante a gente olhou, assim, viu que nós fizemos um trabalho bom e começamos a ajudar, que eles também querem que continue limpo, só que tem os outros pessoal que ainda continuam jogando. Eles estão vindo aqui ajudando, dando mudas pra melhorar o local. que não ficam muito bonito. Obrigado. 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 Obrigado.